Oi, eu sou o Luiz do canal Árvore de Jade e no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena atualização das mudas de orelha de chureco que eu fiz uma poda um ano atrás mais ou menos e as mudas eu replantei né, então elas já cresceram, vou fazer uma poda, vou mostrar pra vocês como elas ficaram. Antes do vídeo começar eu queria te pedir pra você deixar um like aí, um comentário sobre o que achar, se você ainda não é inscrito se inscreve aí no canal e compartilhe com os amigos, valeu! Bom pessoal, como eu comentei no início do vídeo eu vou mostrar pra vocês o porquê fazer muda com um galho, é o método mais rápido e mais fácil de se conseguir uma planta pequena e ao mesmo tempo já com o calibre aqui no tronco, tá? Primeiro eu vou tirar esses arames aqui, porque eles já estão marcando a planta, deixa eu mostrar pra vocês aqui, sempre falo com vocês se for usar o arame, toma cuidado porque ele deixa uma marca muito funda na planta, então quando a planta começa a engrossar, tem que tomar cuidado aqui ó, aqui ainda tá pouco e quando ela for crescer ela vai acabar tampando isso aqui, não vai aparecer tanto, mas tem que tomar cuidado pra não fazer isso muito, tá? Pode ser que aprofunde muito, ele vai ferir a planta, pode apodrecer né, se você não ver, então eu vou tirar os arames aqui eu gosto sempre de reutilizar, tá? Então eu salvo aqui os pedacinhos assim, depois tem um jeito que você pode esticar ele aqui, esse arame aqui é mais grosso, tirar com cuidado, um dia alguém me perguntou qual que era a bitola certa do arame, pra planta pequena, então não tem uma bitola muito certa, você tem que testar na hora, porque se eu falar uma bitola você comprar chega lá e não funcionar, então não adianta, então eu procuro sempre na internet por kit de arames pra bonsai, tá? que aí vão vir várias espessuras diferentes, olha só, não sei se dá pra ver aqui ó, essa marca aqui ficou bem funda e ela criou tipo um carlomo aqui no... na planta, bom, vou tirar o da outra aqui, e qual que é a questão desse vídeo? no ano passado, em fevereiro do ano passado, eu fiz um vídeo com essas plantas, eu fiz uma poda, e as podas dessa planta eu... eu gravei um vídeo mostrando como fazer uma muda mais rápido, né, que eu fiz com essas mudas que eu podei daqui e um ano depois eu acabei vendo as plantas ali onde elas estavam, elas ficaram só paradas lá, pegando sol, água e adubo e elas cresceram bem que eu não acreditei muito no que eu vi, então vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem aqui o porquê que eu falo que esse é o melhor método de... de fazer muda tem gente que faz por folha, eu não gosto muito não, porque a folha, ela é... demora muito a crescer às vezes a pessoa tá com a planta parada lá há muito tempo e fez com uma... com uma folha, a muda, então ela vai demorar mesmo, é natural ó, ficou bem marcada também, tem que tomar cuidado com isso, tá gente, então vou deixar essa planta aqui vou tirar só o... vou pegar a planta aqui, essa aqui é uma delas olha que interessante, vocês estão vendo o tamanho do tronco? essa planta aqui, ela era só uma mudinha daqui, dessa aqui que eu cortei desse galho aqui, ela era mais ou menos dessa finura aqui, tá? e um ano depois, hoje, ela tá bem mais grossa do que a planta original, de onde ela veio então, a gente precisa pensar que quando a gente faz uma muda com um galho, assim, já bem mais gruço é... a chance de... de ela crescer um pouco mais rápido, depois que ela enraiz, ela tá com as raízes novas ali é... é bem maior e essa, no caso, é a minha experiência, tá? não vou dizer que é 100% de certeza, mas eu acho que vale a pena vocês testarem, tá? e eu vou mostrar as outras aqui essa aqui é uma outra essa aqui, se eu não me engano, foi a que eu falei no vídeo, que ela já tinha uma estrutura, né? ela já tinha 3 ou 4 galhinhos aqui que a gente podia fazer uma arvorezinha legal e eu vou aproveitar esse vídeo pra fazer uma poda nela aqui, tá? então fica até o final aí olha só, também bem mais... o caule bem mais grosso do que a planta que originou ela não sei se dá pra colocar as duas próximas aqui que dê pra ver mas... essa aqui tá bem mais grossa do que a original aí e a terceira a terceira era menorzinha mas ela também cresceu bastante essas foram as 3 plantas que eu fiz no vídeo, tá? eu não me recordo se tinha mais mudas acho que tinha, mas eu fiz outra coisa com elas mas essas são as do vídeo eu vou deixar o link do vídeo que eu fiz tanto a poda e o vídeo que eu fiz as mudas pra vocês acompanharem lá e ver que são essas 3 aqui mesmo em um ano elas ganharam um calibre assim, muito grande, tá? então agora eu vou só limpar a mesa aqui e volto pra gente fazer uma poda nessa aqui bom pessoal, então é isso aí vamos lá vou fazer uma limpeza aqui nos galhinhos tirando essas folhas mais baixas aqui e eu vou fazer uma poda bem baixa aqui e o que eu vou fazer é que eu vou aproveitar esses galhos aqui que eu podar pra fazer mais mudas, tá? e é isso que eu vou fazendo é isso que eu sempre faço por isso que eu sempre vou indicar que a melhor forma de se fazer muda aqui é fazer com galho porque o galho ele já vem com um calibre aceitável e a gente consegue engrossar ele mais rápido então eu vou pegar aqui o estilete que com a orelha de chureca eu acho que é mais fácil cortar com o estilete aqui ó, já tem um calibre bacana isso aqui você deixa lá pode pôr no substrato pra enraizar deixa aqui secar, tá? por um tempinho e por um ou dois dias quando tiver seco você pode plantar que vai enraizar rapidinho pode tirar essas folhas mais embaixo aqui e aí você já tem aqui quase que uma mini árvore já essa aqui eu não vou fazer muito não tenho muito o que fazer olha só o quanto eu posso tirar uma mudinha pequena aqui um galho aqui e um galho aqui então só aqui eu tenho três mudas aqui eu também tenho três uma pequena aqui uma aqui e uma aqui e esse aqui é o galho que tá maior eu consigo tirar várias olha aqui uma, duas, três, quatro, cinco seis seis mudas mais ou menos então só nessa aqui eu tirei várias só acertar aqui bom, vai ficar esse toquinho aqui mas é um baita toquinho depois eu vejo aqui o que eu vou tirar ou não vou tirar vou tirar esses aqui de baixo esses brotinhos que crescem nela aqui que eu quero estimular que crie isso mais aqui em cima então amanhã eu já coloco no sol né e vamos ver o que vai dar isso aqui ela tava cheia de brotinhos aqui tava crescendo muita coisa aqui pra baixo eu quero que estimule aqui em cima mas olha só o calibre isso aqui depois que ela encher aqui colocar em um vasinho bem bonitinho vai ficar massa demais e ela foi feita em um ano se você ver foi um galinho que eu pudei em um ano eu consegui transformar nessa planta desse tamanho eu vou aproveitar o vídeo aqui e vou fazer o da outra também só um minutinho que eu vou pegar ela aqui essa outra aqui a mesma coisa esses brotinhos aqui pessoal eu postei até um vídeo em um rios tanto no instagram quanto um short aqui no no youtube falando sobre eles isso aqui a gente chama de broto ladrão é um brotinho que ele vai crescendo numa região geralmente ele cresce no tronco às vezes na base e é um brotinho que você não quer que ele cresça porque ele tá num local onde não é pra crescer principalmente no tronco aqui embaixo ele tem que ficar livre aqui e aí ele vai roubando os nutrientes e a energia da planta pra crescer aqui também se você deixar ele crescer muito ele pode criar um calombo muito grande aqui que depois pra corrigir é difícil então a gente vai tirando eles pra não pra ele não atrapalhar a planta aqui olha só já limpou o tronco beleza aqui nós vamos cortar um pouquinho queria cortar um pouquinho mais baixo aqui mas olha só só aqui já também tem um monte de galhinhos aí que eu posso tirar tem uns dois aqui mas aqui em cima ele já bifurcou de novo eu posso fazer ou então eu posso separar aqui e deixar esse tronco aqui pra fazer uma uma mini árvore também mas é muita 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 muda aqui ó que é interessante a gente ver ó pessoal ficou preto aqui ó é por causa da do estilete tá sujo quando vocês forem fazer limpa o estilete pra não dar nenhum problema aí na planta de vocês mas aqui eu passei um álcool então não tem tanto perigo aqui a planta ramificou nesse galho aqui então talvez eu tenha que fazer aqui com dois com dois galhinhos depois eu vejo se eu tiro um ou não porque senão vai ficar muito mais grosso que o outro então eu vou aproveitar que tem os três aqui eu acho que eu vou deixar os três depois eu vejo como é que ela vai ficar isso é tudo teste tá pessoal eu gosto de experimentar eu prefiro ter um galho a mais e depois tirar do que sair tirando depois não ter mais galho aqui precisa ver a altura aqui ó cortaria aqui mais ou menos mas tem uma bifurca vou cortar embaixo da bifurcação que tem aqui pra gente aqui aqui também eu tenho um monte de muda uma duas três quatro quatro então olha só quanta muda eu fiz aqui em duas plantas que eu pudei deu mais ou menos quinze se somar tudo aqui e olha só temos uma plantinha aí que vai ficar bacana também e o calibre dela perto da minha mão aqui se você colocar uma copinha aqui num vasinho vai ficar show tá isso aqui eu vou ver ainda se eu vou tirar ou não é só um detalhe vamos ver a outra aqui eu quero vou colocar outra aqui só pra mostrar uma coisa interessante pra vocês a orelha de chureque por que que ela engrossa tão tão rápido assim por causa disso aqui vocês estão vendo o tamanho dessa folha vou arrancar ela aqui vou partir olha só olha o tamanho dessa folha aqui como ela cresce muito e ela precisa de muita água e nutrientes então a base acaba precisando engrossar mais pra suportar isso aqui por isso que quando me perguntam qual que é a melhor forma de engrossar uma planta é você plantar ela adubar bastante com frequência e deixar ela crescer livre quando ela cresce livre ela cresce essas folhas grandes aqui olha só e aí quanto mais folha a planta tem aqui em cima mais ela precisa engrossar a base entendeu então por isso que é importante eu não vou fazer a poda dessa aqui hoje porque a poda dela que eu tô querendo fazer é o seguinte eu quero cortar esse galho aqui embaixo e fazer uma planta com ele cortar esse galho maior aqui também e deixar uma planta com ele aqui e eu vou deixar esse galhinho crescer livre aqui em cima dessa base mais grossa então vai ficar uma planta bem compacta depois depois que ele crescer eu faço uma outra poda e ele vai ficar uma planta bem compacta com uma base muito grande essa que é a ideia de fazer aqui mas isso aí a gente vai fazer em outro dia porque ela vai demorar um pouquinho beleza? espero que vocês tenham gostado tenham gostado do vídeo qualquer dúvida pode me perguntar aí embaixo e fiquem com isso em mente pelo menos tente uma vez cortar um galho um pouco mais grosso de alguma planta que você tem de alguma jade e tente fazer isso pra ver se vai demorar mais demorar menos mas pela minha experiência a forma que funciona mais rápido é você cortar um galho e deixar ele enraizar e depois deixar ele crescer livre quando você vê que passou uns seis, sete meses você vai ver que a diferença que ela vai estar de calibre vai estar ou maior do que você cortou ou vai estar igual pelo menos porque ela vai engrossar bem rápido mas é importante sempre adubar e deixar ela crescer livre beleza? então é isso espero que vocês tenham gostado se você não é inscrito se inscreva deixe um like um comentário sobre o que achou compartilhe com os amigos e até a próxima e até a próxima